E aí meus amigos, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou iniciar uma série mostrando a realidade do baterista que sai da sua zona de conforto e vai tocar naquele estilo que ele não está muito bem habituado. Eu estou falando da série Um Roqueiro no Sertão. Não é nenhuma novidade que eu já toquei sertanejo, muitos de vocês sabem disso. Por alguns anos eu toquei inclusive. E especialmente entre 2009 até 2011 mais ou menos, eu toquei com uma dupla chamada Neguinho e Emanuel que tocou em todas as festas aqui da região, continuam tocando. A dupla se formou uns anos antes disso, mas eu fui o primeiro baterista da banda deles. Depois eu parei de tocar sertanejo, nos últimos anos tenho tocado só rock, só com as minhas bandas autorais. Só que recebi um convite do Emanuel, da dupla Neguinho e Emanuel, para fazer parte de uma festa especial que eles fazem anualmente e já está na nona edição, que é o Só Modão, que é uma festa que só toca música caipira tradicional das antigas. E eu já fiz parte dessa festa, na verdade, desse evento. Acredito que duas vezes, não estou bem recordado disso, não estou bem lembrado exatamente. Mas a última vez que eu fiz foi em 2014. E de lá para cá eles já fizeram várias festas, fizeram outras três. Então, o Emanuel me ligou essa semana e eu topei. A gente teve uma conversa sobre as datas e tal, sobre os ensaios, cachê, toda aquela coisa que todo mundo deve conversar, né? Quando vai fazer um trabalho novo. E fechamos. Então eu vou estar filmando ao longo das próximas semanas. Eu tirando as músicas e depois também os ensaios. E pretendo, claro, filmar o show também. Para vocês verem todo o processo do que eu vou passar aqui, né? De tirar a música, de aprender repertório novo e de ensaiar e, claro, tocar. E falando em repertório, eu nem abri a folha ainda. Ele trouxe um papel aqui. Vamos dar uma olhada. 34. Mas o Emanuel me falou que eram 70 músicas. Ah, claro. É que são 34 blocos. Então, são tudo músicas super conhecidas do sertanejo, né? Eu já conheço algumas delas porque, especialmente, como eu disse, já toquei. Esse só modão uma ou duas vezes as músicas aqui. Andorinhas, se eu lembro. Saudades da Minha Terra, 60 Dias Apaixonado. Tem um monte de nomes que eu nunca ouvi falar. Fogão de Lenha, Boate Azul. Evidências. Quem nunca ouviu evidências, né? Então, essas são algumas das músicas desse repertório. E eu, como sou um cara muito esperto, né? Não contavam com a minha astúcia. Eu guardei o repertório e tudo o que eu fiz nesse trabalho em 2014. E eu pesquisei aqui. Achei no meu HD as músicas e o repertório separadinho. E mais, fui mais além. Eu encontrei no meu armário essa pasta azul. Da Boate Azul. Contendo os repertórios todos aqui. Na verdade, não o repertório, as músicas, né? Contendo o repertório inteiro. Então, na época, o que eu fiz? Eu peguei os blocos. Juntei os blocos. Juntei as folhas, né? Dos blocos das músicas. Uma fita adesiva atrás aqui. Eu imprimi as letras, né? Então, fui no Vagalume, lá no Google. Busquei as letras. E fui ouvindo as músicas e as letras e conferindo, né? Conferindo as versões, na verdade. Porque, como se trata de músicas bem antigas, né? Você tem muitas versões. Então, inclusive as versões dos próprios cantores aí da festa, né? Do Neguinho de Emanuel. Porque os caras mudam tudo. Mudam o tom. Mudam... O tom não interessa pra mim, que sou baterista, né? Mas eles mudam a letra. Diminuem. Fazem maior. Repetem mais uma vez. Repetem menos uma vez. Então, eu tive que conferir. Então, eu fui atrás da letra na internet. E botei certinho o tamanho. E vou ter que fazer isso de novo. Porque, provavelmente, eles mudaram. Os medleys todos mudaram, né? Os popurris, né? Mas só pra vocês terem uma ideia de como eu fiz, né? Então, tá aqui 60 dias apaixonado. Sendo que tem um monte de rabisco ali. Então, aonde, por exemplo, tem assentos no prato, eu circulei, né? Vocês podem ver que tem umas circuladas ali e tal. Depois tem as convenções também, né? A parte de rítmica eu fiz em partituras. Mas o que é interessante aqui? Mesmo você que não sabe ler partitura, fazendo isso fica bem mais fácil se decorar uma música, tá? Especialmente músicas como essas que são ritmicamente bem simples. E repetitivas pra caramba, né? Então, você vai ficar lá tocando 32 compassos. Em vez de você contar os 32 compassos, você fica lendo a letra. E a hora que você tiver que parar, tá ali. Parar. Pão. Para. Ou tem que botar um prato. Bota no prato, tá lá a sílaba. Cansei, né? E já me cansei de tanto sofrer. Tá bem ali. Tá bem ali. Então, fica bem mais fácil. Até porque quando tem alguma virada de bateria, às vezes essa virada é livre, né? Você não precisa, às vezes, tocar exatamente nota por nota, né? Você pode tocar um pouquinho mais solto, fazendo somente as convenções, né? Aquilo que se convenciona, que todo mundo toca junto, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um dos blocos. Só que aí que tá. Esse bloco deve estar diferente ali. Aqui ele tá. Saudade da minha terra e 60 dias apaixonado. Vamos ver como é que tá o repertório atual agora. Atualizado 2018. Saudade da minha terra. 60 dias apaixonado. Yes! Essa aqui eu já tirei, então. Então, eu vou fazer esse processo. Eu vou conferir todas as músicas e ver se bate, né? Vamos ver se eu tô com sorte. Próximo bloco, hein? Será que, pô, será que 4 anos depois eles vão manter o mesmo bloco? Vamos lá. Brincar de ser feliz. Castelo de amor. Vamos ver. Brincar de ser feliz. Deve estar aqui, né? Ih, rapaz. Deve estar no meio de algum bloco. Já mudou. Ó, brincar de ser feliz. Leão domado. Não sei nem que busca é essa. Já mudou. Já não vai valer o meu bloquinho aqui. Entendeu? Então, eu já vou ter que cortar tudo. Vocês vão acompanhar esse processo. Eu vou filmar esse processo, essa maluquice aí toda. Tá? Claro que eu vou editar, pra vocês não passarem tanto trabalho quanto eu assistindo. Né? Mas vocês vão aprender junto comigo aí, 70 modas de viola na bateria. Uma coisa que eu fiz na época, que foi muito difícil eu tocar no tempo certo da música. Porque eu não lembrava o andamento correto, né? E a canção tem muito isso. Quando é uma música, a canção, que é melodia e letra, né? O que mais importa. Se você tocar no andamento 2 bpm mais rápido, o cantor vai sentir que ele tem que respirar naquele momento, daquele jeito, e ele vai sentir. Então, eu tinha muita dificuldade de puxar a música no andamento certo, porque não é músicas que eu tô habituado a ouvir todo dia. Eu escutei basicamente só pra aprender a tocar. Então, eu preferi tocar com o metrônomo. Então, na época, eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz o MP3 de cada um dos metrônomos, né? Então, saudade da minha terra, eu botava o metrônomo em MP3 no meu celular tocando e já tocava. Só o fato de ouvir o metrônomo eu já lembrava da música pelo andamento. Ficava mais fácil, né? Uma coisa que você pode fazer hoje, não passar trabalho que eu passei na época, é baixar um aplicativo de celular chamado MetroBeats, que é um metrônomo que... ele tem playlists. Você pode botar lá o nome da música, saudade da minha terra, 120 bpm, e pronto. Você cria os playlists, né? Sem ter que baixar MP3 pro seu celular de metrônomo, né? Então, isso aqui que eu fiz, você não precisa fazer, tá? Fiz na época, hoje em dia tem esse recurso. E, cara, nos ensaios provavelmente vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou usar esse MetroBeats, vou pegar o andamento das músicas, mais ou menos, aqui pelos áudios deles tocando, e vou tocar no clique. Até porque o Emanuel já me adiantou que esse show é clicado, porque tem o telão, tem as dançarinas, tem tudo, enfim. Provavelmente vai ser tudo no metrônomo mesmo, por esse motivo. Na época que eu toquei, não tinha motivo nenhum de telão, nada. Ainda não tinha esse... Eles não estavam usando esse recurso. Toquei com o metrônomo só pra tocar realmente no tempo que eles queriam. Então, vai dar trabalho, eu sei. Vocês vão me acompanhar, né? Porque eu sei também, né? E eu vou fazer esse processo e vou filmar e vou mostrando pra vocês ao longo dos vídeos aí dessa série. Os ensaios começam em setembro. Até lá eu tenho que estar com todas as músicas tiradas, porque o Emanuel falou que são seis ensaios e seis ensaios de três horas de duração cada um, que é a duração do show. Então, não tem essa de ir pro ensaio pra tirar a musiquinha, né? Você tem que ir pro ensaio sabendo tocar, né? Então, não é ensaio de banda amadora que vai pro estúdio aprender a tocar música todo mundo junto. Não, é chegar lá, contar quatro e já cravar. Não tem tempo pra errar. Então, eu tenho que caprichar mesmo, vou ter que fazer o trabalho de casa, fazer o dever de casa bem feito, pra chegar lá e já tocar de primeira tudo certo. São seis ensaios do show, não são seis ensaios do baterista. Então, tem que caprichar. Então, é isso. Espero que vocês acompanhem essa série, espero que vocês gostem. Me deixem saber aí o que vocês querem saber ao longo desse processo que eu vou mostrando nos próximos vídeos, né? Provavelmente os próximos vídeos vão ser ainda aqui no meu estúdio, vão ser eu tocando as músicas, talvez, na bateria e escrevendo muito, muito, né? Mas me deixem saber o que vocês querem ver nos próximos vídeos dessa série aí, beleza? Eu vou apresentar pra vocês os músicos depois, vou apresentar pra vocês o local de ensaio que não vai ser no meu estúdio, vocês vão me acompanhar ao longo do processo todo e, claro, pretendo fazer um vídeo do show também, mostrando da bateria a apresentação toda, beleza? Me deixem saber o que vocês acham disso. Valeu? Até a próxima semana com mais um vídeo e aguarde novidades na série aí, Um Roqueiro no Sertão. Valeu!